É uma prova de resistência, todos jogam. Consequências para os nove jogadores vai rolar. Eles têm um pergaminho que está lá na parte do campo de prova e todos os nove primeiros participantes precisam retirar esse pergaminho com uma consequência. Já já, eu não sei se vocês separaram aí as consequências, mas se não tiver, eu guardei aqui. Beleza, isso é a prova de hoje. O poder coringa não vai ser nessa sexta meio-dia. Foi jogado para o sábado, assim também como a prova do anjo. O poder coringa vai ser o poder do silêncio. Quem comprar esse poder, que no caso tem grandes chances de ser o Christian, vai impedir alguém da casa de votar no próximo paredão. É um poder bem porcaria na minha opinião, mas enfim, é o poder que o Boninho decidiu essa semana. No sábado nós teremos a prova do anjo, né? E aí não tem o horário da prova, deve ser a tarde, umas três, quatro horas da tarde. E depois a gente tem o que mais? Tem a formação de paredão. Tem aí a tela da formação de paredão, Franklin, para a gente poder ver? Tá aí, ó. Bom, nós já teremos o emparedado pela consequência da prova, né? Uma das pessoas vai sortear ali o envelope e vai para o paredão. Então essa primeira pessoa já está lá. E aí vai ser assim. Primeiro começa com o anjo imunizando alguém. Então não é anjo autoimune, ele vai dar o colar para alguém. O líder, que vai ganhar a prova de resistência, vai indicar uma pessoa ao paredão. O poder coringa vai ser usado nesse momento. E o dono do poder vai impedir alguém da casa para votar. E mais uma semana de voto aberto. Que foi o que eu gostei bastante. Eu amei. Para mim tinha que fechar o confessionário. O contra-golpe, e transformá-lo em banheiro, né? Porque o povo peida nesse confessionário é uma loucura. O contra-golpe do emparedado pela prova, a gente vai ter ali também, né? E aí, presta atenção, gente. A pessoa que foi emparedada, a pessoa que escolheu o envelope e foi o primeiro emparedado, é ela que vai dar o contra-golpe, tá? Então o líder indica, a pessoa, casa, voto aberto. A pessoa indicada pelo sorteio do envelope, e aí o contra-golpe dessa pessoa. Prova bate-volta. A prova bate-volta, logicamente, é feita apenas por quem o líder não indicou. Então, o mais votado da casa, o cara que for sorteado e der o azar aí, e o contra-golpe. Então, é uma semana tranquila, né? Acho que o carnaval está influenciando em ser uma semana tranquila, até mesmo na dinâmica da formação de paredão. E é só isso que a gente sabe até o momento. Tem a tela aí do poder, não, né? Faz sentido das consequências? Você quer falar das consequências? É, se você não tiver, eu tenho aqui o ar... Ih, eu não tenho. Menina, não printei. Como assim, Diego? Estou contando com você, hein? Printei sim. Você disse que tinha. Tá, eu até mandei lá no grupo, pra depois se a gente quiser colocar na tela, mas se não der, eu vou ler aqui, ó. Consequências da prova do líder essa semana da... Eu consigo botar? Eu acho que eu consigo botar na tela. Não consigo compartilhar na tela? Não sei porque está sem o fundo, né? A não ser que você consiga adicionar aí. É... Calma aí. Meu computador... O Diego vai falar pra gente as consequências que estão ali dentro daqueles pergaminhos. Que são nove, né? Os nove primeiros que desistirem vão ter que ir lá. Eles saem da prova, pegam o pergaminho, abrem e vão ler. Então vai ter gente emparedada, vai ter gente sem votar, que vai perder o direito ao voto. Vão aí, Diego. É, tá aí, perfeito. Tá aí as consequências. Olha só. Três envelopes, pergaminhos, vai ter escrito. Você está fora da próxima prova do líder. Então aqui a gente já sabe que teremos três vetos na próxima prova, que serão nesse sorteio da prova de hoje, tá? Você está fora da prova do anjo essa semana, é a quarta consequência. Você não pode comprar o poder coringa dessa semana. Imagina se o Christian tira essa. É a quinta consequência, mas se bem que não vai fazer muita diferença, né? Você não vai poder votar no paredão dessa semana. É a sexta consequência aí. Você está no paredão, a sétima consequência. Escolha agora alguém pra sair da prova com você. E você está na xepa. E se você está na xepa, consequentemente, a pessoa, o líder que ganhar, não vai poder escolher essa pessoa pra ir com ela para o VIP, né? O VIP. Gente, eu amei as consequências. Eu não sei vocês. Eu gostei de todas, mas eu gostei muito da escolha agora alguém pra sair da prova com você. Essa aqui, eu acho que vai ser... Imagina, vamos supor que o Nicássio sai. Ele desiste. Aí, o Nicássio tem um ranço do Christian. Se ele desistiu e tira esse poder, ele pode tirar o Christian que está ali, tipo, em pleno vapor pra ganhar a prova e ferrar com ele. Essa escolha de alguém pra sair com você da prova, pra mim, foi cartada de mestre pra essa formação, pra essa dinâmica da prova de resistência. Vocês não acharam, não? Com certeza. Porque é essa consequência que vai trazer, eu acho que, uma nova inimizade, um novo enredo pra essa casa. que vai sair com o valor delepatido de